Fala conspiradores, eu sou a Pathy E eu sou a Beta Juntas nós somos o Pode Conspirar E hoje a gente tem uma convidada especial Para participar do nosso episódio Atendendo aqui a pedidos dos conspiradores Oi gente Oi gente Tudo bem com vocês Aí voltando Depois de Quanto tempo que eu fiquei fora gente Acho que foram três meses Não sei Acho que foram três meses Voltei gente Chegou o dia Eu sei que vocês estavam todos aí Ansiolos, eu estava acompanhando aí Todo mundo perguntando Cadê a Tassi? Saudades da Tassi Cheguei 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 Vamos acalmar os corações dos conspiradores Tassi está de volta Sim Parabéns Sim, sim Estou bem Estou bem Graças a Deus Tudo bem Que bom E para inaugurar essa volta da Tassi A gente vai trazer um tema que é bem bacana Que envolve aí teoria da conspiração História Um pouco de ciência A gente vai falar um pouquinho da hipótese do tempo fantasma Gente, maluco isso Já prepara já o seu chá Para você poder entender Porque está difícil aqui Mas a gente vai tentar Prometo É uma daquelas teorias que a gente vai fazer o nosso melhor Para tornar ela menos confusa Exato Mas não sei se conseguirem Mas a gente não garanta É Não vai garantir É isso Não vai garantir É uma teoria bem louca Porque quando eu comecei a ler sobre isso Eu fiquei assim Meu Deus Será que eu estou vivendo um mundo de mim? Ainda bem que a gente tem gente de humanas aqui hoje Entendeu? Porque eu olha É o meu momento Brasil Minha hora de bilhar É agora É agora Tipo o nosso tema Vamos lá para o Conspiradores Comentem Boa noite Boa noite Homens e mulheres Forças e rapazes Meninos e meninas E que agora Conspiradores Comentam Oi Vai ver Vai ver Antes da novela Marimar Oi Bem Tem aí os comentários Passa as honras aí Tassi Tá bom Vou começar aqui O primeiro é do Verde Que é lá no Spotify Que ele falou assim Por tudo que foi contado Espero que seja só mais uma teoria da conspiração norte-americana Como indicação Passa o álbum Abigail do King Diamond Algo a ver com o episódio Ou apenas o título mesmo Esse episódio foi de qual? Do Projeto Abigail Do Projeto Abigail Ah tá É Do Projeto Abigail Eu conheço essa banda King Diamond Mas eu conheço assim de nome É uma banda de metal Conheço Será que tem a ver? Não sei Vai ter que ouvir né Pra saber Pesquisar Aí o Leonardo José falou assim Pra mim é só uma creepypasta Pra gente também amigo É Esperamos que seja Esperamos de verdade que seja Ficaria bem preocupada Se fosse uma história real Exato Pra gente também né A conclusão que a gente chegou Era que uma creepypasta mesmo Mas Vamos ver né Não sei Estados Unidos é sempre Aquele lugar Que você acha que é uma conspiração De repente Parece que é verdade É A gente já viu isso acontecer algumas vezes aqui Então Então Deixa rolar Sim Próximo comentário da Kaline Que foram os comentários esses no YouTube No nosso episódio da audiência pública Sobre ovnis Que vocês gostaram bastante Eu tive bastante visualização Bastante interação nesse episódio E a Kaline trouxe o seguinte Você começa a ver que o bagulho é sério Quando a Beta começa a acreditar Nossa Eu sou Menina Eu sou um filtro de credibilidade Veja você Perigo isso hein Você é o Beta de aprovação E aí ela continua aqui Se os aviços nos atacarem Eu já me entrego logo Como disse a Pathy Não tenho nem roupa pra isso Mas assim Não acredito que o Grush Esteja mentindo Pois ele só tem a perder com isso Mas assim O que pode ser É que ele esteja sendo obrigado Por alguém maior que ele A trazer essas informações ao público Podem ser informações verdadeiras Mas alguém com um poder Ou patente maior Pode estar usando do Grush Pra ele se ferrar no lugar Porque são informações seríssimas Mesmo se for verdade ou mentira Acredito que os envolvidos nisso Vão se dar mal de alguma forma Seja que eles por dedurarem Seja por esconderem Mas na minha parte Acho que só acredito Se o ET aparecer na minha frente E bater um papo É que assim Em teoria O Pentágono já tinha soltado Os vídeos De objetos não identificados Faz um tempo Aí você jogar no Google Você vai encontrar Assim Tem É É de outro planeta Nos vídeos Não Tem foto de ET Também não Dentro do documento do Pentágono Não tem Mas vamos ver aí Os próximos capítulos O que aparece O que não aparece Né Esperemos aí Bem O próximo comentário aí É do Mack Eu sei que é você Mack Mudou o nome Mas eu sei que é você Hello pretty ladies Parabéns por mais um episódio O cara falou 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 E não provou Nada A humanidade É igual a São Tomé Só vai acreditar Quando ver Tem provas Fotos Vídeo Whatsapp Dos ETs Tem Então Não me venha com Chorumelas Groshi Não vai entender Quem for das antigas Beijos E até a próxima Eu entendi Realmente Foi o que eu falei Não tem Ele não chegou lá E mostrou provas Até porque eu não sei nem A gente tem que lembrar Agora eu vou ser Aqui Advogado do outro lado Que se a casa Apresentasse provas Talvez isso comprometeria Muitas pessoas E poderia ser considerado Como roubo de informação Sim Então apresentar provas Naquele momento Não necessariamente Seria muito bem visto Então talvez Essa seja a ideia Entendeu É até porque Vale lembrar Ele é um ex-funcionário Do governo E ele tem uma obrigação Decidiva Pela atividade Que ele tinha na época Então Exato A gente chegou a comentar Isso no dia do vídeo Que ele mesmo fala Durante a audiência Que ele teve que pedir Meio que uma autorização Para poder falar Naquela audiência E ele já tinha os assuntos Que eram previamente liberados Que ele podia falar Então veja você Que a conversa lá Já foi filtrada E já saiu Informação relevante Imagina se não fosse filtrada Ah O Ivan Ele falou assim Bah Esqueci de comentar Ah Então se é Bah Você é do Sul Ivan Acho que você é do Sul Bom Adorei o episódio E só para citar Muitos conspiradores Sugerem Que esta audiência É uma cortina de fumaça Para tirar o foco Do acidente de trem Com produtos químicos Que ocorreu E envolveu Muitas pessoas importantes Nos Estados Unidos Nossa Se conseguir informações Sobre o seu corrido Seria um episódio Fenomenal Sucesso a todas Saudades da Tassi Voltei Voltei A gente já resolveu Que era da Tassi Agora só falta A pesquisa do episódio Mas está na fila Está na fila Está na fila Vai colocar na fila Obrigada Viu Ivan Bom gente Vamos para as indicações Desse episódio Bom A minha indicação É um site Não tem nenhuma relação Com o que a gente Vai falar hoje Mas sabe Aquele ano Que você está na internet Não tem muita coisa Para fazer Ou você está estudando E quer deixar Alguma coisa de fundo Esse site é bem legal Chama Drive and Listen E ele simula Você andando de carro E ouvindo rádio Em vários países do mundo Então você vê as imagens Das cidades E ele vai tocando As rádios do local Mesmo Você se sente lá mesmo Na cidade Andando É bem bacana Para deixar de fundo Gostei Está aí Minha mãe vai ter 10 horas de amanhã Já gostei Gostei Sim Bom O meu também Não tem nada Tem até a ver Mas não tem nada a ver Mas enfim Gente Já falei aqui Um milhão de vezes Desse cara Do fábrica de nubes Eu nunca sei o nome dele Mas perdão Se você nos ouve Perdão É Ele é maravilhoso Sério Ele é um crânio Ele faz Um dossiê De uma hora e meia Três horas De vídeo Documentando Todas as Assim Ele pega uma teoria Entendeu E vai a fundo Naquela teoria Faz Faz um desenvolvimento Histórico Completo Tem arquivo Para você baixar Para você acompanhar É assim É impecável Aqui a gente faz uma bagunça Lá não Ele é organizado Então se você quiser Uma coisa mais organizada Você pode olhar Lá o canal dele Também Dá uma força lá Para ele Porque ele merece Porque o canal dele É muito bom Então vai lá Dá uma olhada Tem esse conteúdo Aqui que a gente vai falar Hoje Mas ele Parto que nem eu disse Para vocês É mais um dossiê Com ele falando Então aqui é Pauleira de informação Então só vai para lá Se você realmente gosta De uma informação mais densa Quer se aprofundar É quase uma aula É quase uma Quase não É uma aula De conspiração É maravilhoso Então Se você gosta do assunto Quer se aprofundar Procura no Fábrica de Nubes Que com certeza Os assuntos que você Mais se interessar aqui Lá vai ter muito mais Aprofundado Certo? Isso aí galera E eu vim aqui Trazer algo Mais fitness Para vocês Ai meu Deus Que é Na minha recomendação É o canal Do Renato Cariani Que eu Nossa eu gosto Muito do Cariani Sério Ele é professor De química Ele é professor De educação física E é físico turista Também E agora No canal dele Ele está aí Com uma série Vamos dizer assim Que é o projeto De emagrecimento Do Igor Do Flow Podcast E também Do Serjão Do Space Today Então gente Acompanhe Está muito legal Está tendo aí Os episódios Toda semana E tal E o que eu mais gosto É o do Serjão Porque o Serjão É demais Vou falar a verdade Nossa Que cara Incrível Aquele cara Você assistir Você assistir Meu É uma aula Cara É uma aula Entendeu De astronomia Ele tem uma fluidez Ele vai Não Vocês não estão entendendo Ele está lá Fazendo exercício dele Nas pausas Ele fica explicando As coisas de física Entendeu Começa a explicar Responder Pergunta da galera Que está ali No centro de treinamento Então é muito legal Eu gosto mesmo Para caramba Sim E é um mega incentivo Para todo mundo Fazer exercício Com certeza É um mega incentivo Porque eu já vi Várias pessoas Falando Que depois que começou A ver o Serjão Nessa busca Para Enfim Ter um bom Condicionamento físico Muita gente já falou Que já voltou Para a academia Treinar Enfim Essas coisas assim Então é um incentivo Mesmo gente Porque o mais importante Não é exatamente Você ter um corpo bonito Claro que você vai Acaba ganhando Com os treinos Mas o mais importante Mesmo É a nossa saúde É o bem Que a gente tem Então Recomendo aí Para vocês É isso aí Cuide do seu templo Ah e só uma tenda A gente falou Do Space Today aqui Eu até coloquei lá No Insta Mas para quem não tiver visto Muita gente perguntou Quando a gente fez O vídeo da audiência Lá sobre OVNI Se tinha algum vídeo Legendado em português Que fosse da audiência inteira A gente não conseguiu Achar assim Nada especificamente Legendado Mas o Space Today Fez uma live Acompanhando Em tempo real Então assim Ele meio que faz Uma tradução simultânea De tudo E aí ele aproveita E explica Alguns conceitos Então assim Eu acho até melhor Assistir o vídeo Do Space Today Do que o original Da audiência Então já fica aqui A dica também Quem não viu No Insta Já pega por aqui É isso Você está vendo A gente Se você está ouvindo A gente Procure a gente No Youtube Que é o Pode Conspirar Ou então Nas suas plataformas De streaming preferidas Também Pode Conspirar E no Instagram Que é o Arroba Pode Conspirar Nessas três plataformas Você pode interagir Com a gente Então deixa Like Curte o vídeo Compartilha Com a galera O streaming Deixa cinco estrelinhas Onde você puder Deixa o seu comentário Manda um direct Para a gente Que a gente gosta De responder A gente vai te responder A gente vai te trazer Essas questões aqui Se tiver ideia De conteúdo Fica à vontade Para conversar com a gente Porque a gente quer Realmente saber A opinião de vocês E saber o que vocês Querem escutar Por aqui Tá certo? E vamos para o episódio? Vamos Bora Bora Vamos lá gente Bem A gente trouxe Uma teoria Bem louca Para variar Para variar Não muito diferente Do que a gente Tem trazido ultimamente Mas Hoje A nossa teoria É sobre a hipótese Do tempo Fantasma Meu Quando eu comecei a ler Eu fiquei Muito assim Constrangida Porque essa teoria Da conspiração Praticamente Ela Diz Que na verdade Nós não estamos Nesse ano atual Que é 2023 Mas que sim Hoje nós estaríamos Em 1726 Ou seja A hipótese Do tempo Fantasma Afirma que 297 anos Da nossa história Foram inventados E tipo assim Meu Que loucura Como assim Foi inventado Eu estou vivendo Uma mentira Cara Eu não acredito No negócio desse Velho Nossa Gente Aí Bem Mas essa teoria Ela Pertence A um historiador Alemão Chamado Heribig Acho que é esse o nome Fala Heribig E Lig É que eu não sei ler O nome alemão Gente Mas enfim Ele acredita Que o calendário Gregoriano Que é o nosso Calendário atual Porque a nossa sociedade Se baseia Nesse calendário Ele é uma fraude O que ele afirma E como consequência 297 anos Da idade média Foram uma invenção Né E E aí Essa hipótese Acabou aparecendo Num site Chamado All that is Interesting Da onde O Esse Alemão Ele explica Que essa bagunça Nos calendários Se baseia em uma conspiração Que envolve Três líderes mundiais Da era cristã Que são O Otto III O Constantino VII E o Papa Silvestre III Né O historiador afirma Aí Que esses três Se reuniram E decidiram mudar O calendário Para que o reinado Do Otto Começasse No ano 1000 E não em 1900 Não em 1000 Não E não em 996 Como realmente Deveria ser Porque Para eles Segundo essa teoria O ano 1000 Soava muito mais Significativo Para o início De um reinado Do que 996 Que é um número Todo quebrado Meu Deus Eu já acho Já achei louco Aqui Esse início Dessa teoria doida É tipo a febre Dos anos 2000 Que a gente teve Aqui também Para a gente A explicação Dessa teoria Como se fosse Algo assim Era muito mais legal Ser o imperador Do ano 1000 Do que o imperador Do ano 996 E aí Qual é a solução Lógica Para isso Você cria 300 anos Na história Então É sobre isso É sobre isso A realidade Pode ser O que você quiser Exato O calendário É meramente especulativo Não Para que acompanhar O calendário Gente De acordo com essa teoria Os anos de 614 Até 911 Nunca existiram Simples assim Meu Deus Ainda bem que eu nasci Em 91 Só que aí Eu estou atrasada Então Então eu não nasci Nesse ano Nasci em Que? 1600 600 E tralala Deve ser isso Então Ai galera Tá Vamos lá Esse cara Vamos começar Pelo Pelo Ilig Porque assim A gente tem que começar Por ele Né Quem que é esse cara? Esse cara Ele é um Ele é um pesquisador Ele se diz pesquisador Ele se diz Um Um historiador Eu não achei Nada Sobre os títulos Que ele tem Então eu não sei Se ele tem Um mestrado Se ele tem Um doutorado Se ele é professor De algum lugar Não encontrei Mas Ele tem Paper publicado Ele tem artigo Publicado Na hora que você joga lá Não sei se você sabe Tá Mas se você Tem uma aba Do Google Que se chama Google Escolar Tá Que você pode Colocar o nome lá Da pessoa E vai sair Os artigos Que essa pessoa Já publicou Em revistas científicas E aí Tem uns dois artigos Não Tem um artigo Datado a ele Que está Em Alemão Portanto Eu vou ser incapaz De ler aqui Para vocês Não tem habilidades Com alemão Mas é o único artigo Que aparece E se você joga No Google Quem é essa pessoa O Google Fala que ele é Um Escritor Ele não é um pesquisador Não é um historiador Ele é um Escritor Só que A hipótese Que ele levantou É uma hipótese Essa ideia A gente não pode chamar De teoria A gente pode chamar De hipótese Essa hipótese Que ele levantou É uma hipótese Muito forte E que fez com que Alguns historiadores Mais tarde Ficassem Com uma certa dúvida Se realmente Ele estaria certo Ou não O que eu acho Bem curioso Tá Então a gente vai discutir Isso daqui Para frente Bom Então a gente pode começar Falando no que Essa teoria se baseia Para dizer isso Porque não é só Uma afirmação solta De dizer que Esses 300 anos Foram inventados Então Começar aqui Pelo primeiro argumento Que é o que a gente Encontra mais Que ele diz que No nosso calendário Como a Tassi bem falou A gente utiliza O calendário gregoriano Mas existem vários Tipos de calendário Não sei se todo mundo Sabe disso Mas durante a história Da humanidade Existiram vários tipos E até hoje Existem várias formas De se contar Por exemplo Os chineses Têm um calendário Diferente do nosso Então eles comemoram O ano novo chinês Numa outra data Que não é a mesma Nossa data aqui De ano novo Na Coreia do Sul Também tem outra forma De se calcular a idade Eles contam Desde a sua concepção Então você tem um ano a mais Então você tem um ano a mais Em relação A idade internacional Que é a nossa E assim é com os calendários Então antes de 1582 A gente usava um calendário Que se chamava Calendário Juliano E esse calendário Juliano Ele fazia uma contagem Que a cada A existência de um ano Bissexto A cada quatro anos Então a cada quatro anos Você tinha um ano bissexto Que é aquele ano Que tem um dia a mais Que até hoje A gente tem também No calendário Gregoriano O ano bissexto O problema É que quando a gente bate Esse calendário Juliano Com o calendário astronômico Que é o que realmente Conta ali O conceito astronômico Do tempo A gente gera Uma diferença Disso E a diferença assim De casas decimais Só que se você Isso durante um ano Ninguém percebe Que tem uma diferença De casa decimal Entre 365 366 dias Ninguém vai ficar Contando isso Mas quando você Pega períodos Grandes de tempo Tipo milênios Séculos Você vai somando Essa diferença E chega uma hora Que isso começa A descasar um pouco As coisas No ano astronômico No calendário E foi isso que aconteceu Com o calendário Juliano O que o Irig fala É que nessa mudança Do calendário Juliano Para o Gregoriano Foram acrescentados Alguns dias No nosso calendário Isso é verdade Foram mesmo Mas o que ele diz É que esse acréscimo De dias Serve para mascarar Esses 300 anos Que foram colocados A mais Aí na nossa história E que nunca existiram E aí essa afirmação Ela é um pouco Ousada A gente vai falar Para vocês Por que Então em 1582 Que foi a época Que foi o calendário Juliano Mudou para o Gregoriano Essa diferença Aqui que eu falei Para vocês De casinhas decimais Já era de 12 dias Então E além disso Além desse ponto Da diferença De 12 dias A gente tinha algo Também Que foi o principal Motivador Desses 10 dias Que foram jogados A mais Que era o feriado Da Páscoa Porque a Páscoa É um feriado religioso Sempre foi um feriado Religioso E ela tinha que ser Celebrada Sempre na primeira Lua cheia Eclesiástica Que era o 14º dia Do mês lunar Então sempre após Ou no dia 21 de março Por que isso No caso Ali com o equinócio De primavera Também Só que na época Do calendário Gregoriano Que foi feita Essa alteração A divergência Entre o dia 21 de março E o equinócio Da primavera Era cerca de 10 dias Então assim Estava muito descasado Do dia que tinha Que ser celebrado A Páscoa E do dia que seria Se continuasse No calendário Juliano Então por isso Quando foi feita Essa alteração Além de corrigir Essa diferença Entre calendário Astronômico E o calendário Real Vamos dizer assim Que era usado ali O convencional Tinha essa necessidade De ajustar o dia da Páscoa Então eles colocaram 10 dias a mais O que o Willig fala É que por essa contagem Dessa diferença Tinha que ser adicionados 13 dias E não 10 dias Então ele fala Que além de já demonstrar Uma manipulação De calendário De tempo Usando isso Como argumento Para dizer que a teoria Deve é possível Porque já aconteceu Uma manipulação Isso serviria De certa forma Para mascarar Esses 300 anos Aí a mais Mas na realidade A explicação É bem menos emocionante Foi só para fazer Casar a Páscoa No dia que ela Deveria ser Comemorada Foi a principal Motivação Para alterar o calendário Veja você Veja você Veja você Menino Que acontece Então assim Se você não soubesse disso Você iria comprar ideia Com certeza Outro argumento Assim que ele usa É Que aí eu posso falar Com mais afinco Que aí é Falar que a adequação Inadequação De medidas De carbono 14 E algumas metodologias Para detecção De datação De Enfim De relíquias Datação De Muralha Datação De registros históricos Ele fala Especificamente De métodos Radiométricos No qual você Mande a radiação Das coisas E dentro Cronológicos Que eu não faço ideia Do que seja Você sabe Aquele das árvores Posso estar falando Bobagem Mas esse não é Dos anéis das árvores Eu não sei o que é É dos anéis das árvores Exatamente Você vai contando O anel da árvore Porque a árvore Ela vai Não sei se vocês Já viram Uma árvore crescendo A maioria é por Tenho vivido Em condomínio Agora Vocês viram Uma árvore crescendo Mas enfim A árvore Ela cresce Com um tronco Bem fino E ele vai se alargando Conforme ela vai crescendo Até se tornar Uma árvore antiga Com um tronco largo E aí Você vai formando Anéis É isso mesmo Isso que é dentro Você vai formando anéis E aí Conforme você vai contando Esses anéis Vão se formando Camadas Então Dependendo da espécie O número de anel Significa o quanto Ela cresceu Dá para você Identificar Elementos dentro Dos anéis específicos Para saber O que ela respirou Naquele momento Para saber Que ano Ela estava Mais ou menos Aproximada Então é isso mesmo Eu lembrava Que era uma coisa assim Mas assim E ele fala Que na verdade Houve algumas inconsistências Na anotação Dos artefatos Nesse período Que ele fala Que sumiu Dos 300 anos Dentre as décadas De 70 e 80 E por ter Essa confusão Toda Ele alegava Ele alegava Que a A hipótese Dele Seria Prevaleceria Seria uma Afirmação Verdadeira A ausência De prova Seria uma Confirmação O que a gente Sabe Que não Acontece Isso Hoje Principalmente Hoje O que a gente Vê por aí É que as datações Elas realmente Funcionam E não só Por esses dois métodos Mas por diversos Métodos diferentes Você nunca Vai usar Para datar Um método Só E vai publicar Esse resultado Não Você sempre vai usar Três Quatro Cinco métodos Diferentes Para poder validar Aquela datação Para aí sim Esse objeto Vira público Então hoje Em 2023 Ou 1726 Mas em 2023 A gente sabe Que esse período Ele é datável Por meio De testes De datação De carbono Netrológico Sadiométricos Enfim Ah eu tenho Aqui o exemplo Ele fala Também Um dos argumentos Do arquivo Ele fala Sobre A presença De arquitetura Romana Na Europa Ocidental No século X Então O que ele Argumenta É que Esse argumento Ele acha Estranho Olha só É muito bom Ele acha Estranho Que Meio milênio Após A queda Do Império Romano A arquitetura Ainda Continui Firme Ela ainda Continui Com as estruturas Intactas Na Europa Ocidental E para Explicar Isso Eles vão Bem longe Eles sugerem Que no Período Carolíngio Pathy Que é Carolíngio É que ele está falando Do período Do Carlos Magno Que ele sustenta Aquilo que existiu Isso Exatamente Incluindo a existência Do indivíduo Conhecido como Carlos Magno Verdade É uma falsificação Dos cronistas Medievais Então é uma falsificação Então está lá Não existiu Porque A arquitetura romana Não tinha como Prevalecer Até Até O século X Porque Ele não fala Ele só fala Só que foi isso Tudo foi falseado E que Realmente Acompanhamos É uma observação Muito forte Para você falar Porque a gente sabe Que assim Uma arquitetura Muito bem feita Ela vai durar Alguns afins A gente pode falar Que exemplos Nem Pode nem Ir muito mais longe Que isso Ir lá Para Para a época Lá do Egito Pegar Egito Pegar Incas Maias Etações Muito mais antigas Que isso Atena A Grécia Natações Muito mais Antigas Com construções Muito mais Antigas Eu Não entendi O porquê Que ele usou De argumento No arquivo Arquitetura romana Vocês acharam Mais alguma coisa Sobre? Porque para mim Por aí É Tem um ponto Que ele fala Assim Que é uma das Coisas que ele diz Para sustentar Crescendo Não existiu É que você não acha Muitas construções Da idade média Do período Que a gente chama De idade média Entre esses anos Seiscentos e quatorze E a novecentos e pouco E aí ele fala Isso Que você não encontra Muitas construções Que são desse período Que seria estranho Porque enfim O mundo continua existindo Nesse período Se ele de fato Ocorreu As pessoas continuaram Vivendo Construindo casas Cidades E aí ele fala isso Da continuidade Também das obras Só que tem dois pontos Primeiro que Esse período Da idade média Ela vem depois Da queda do império romano Então o Império Romano Depois começa A baixa idade média Para depois chegar Na alta idade média Que veio o luminismo Depois A queda do império romano Foi marcada Por um monte de problemas Porque imagina Que os romanos Dominavam tudo E aí começaram A chegar os bárbaros A invadir E começaram Várias guerras Espalhadas E com isso Muita coisa Começou a acontecer As estradas Que era o principal Meio de circular Mercadoria Naquela época Começaram a ficar inseguras Então tinha muito conflito As pessoas já não tinham A mesma segurança Para circular Mercadoria Começou a faltar dinheiro Porque guerras Gastam dinheiro As cidades precisam Se fortificar Os bárbaros Invadiam as terras Levavam a comida Dos camponeses Então começou A ter fome Guerra Faltar dinheiro E aí Assim como hoje em dia Quando falta dinheiro Você busca alternativas Mais baratas Também era assim Na época do final Do Império Romano Para o começo Da Idade Média Então as construções Da Idade Média Na realidade Elas eram muito feitas De madeira E não de pedra Como eram as construções Do Império Romano Madeira logicamente Não tem a mesma durabilidade Que pedra Era mais barato Então realmente Isso causou Uma perda De muitas coisas Que podem ter sido Construídas Na Idade Média Mas não significa Que nunca se encontrou Nenhuma evidência Disso Tem Tem vários estudos Arqueológicos Que acharam ainda Restos de madeira Dessa época Então tem sim Não dá para dizer Que não existe E o ponto também É que muitas coisas Que Muitas coisas Que foram construídas Depois Principalmente no período Da Alta Idade Média Eles começaram A imitar A arquitetura romana Porque imagina Gente As coisas Elas Continuam Assim como A gente Se inspira Em coisas Do passado Para construção Para tudo Também era assim Naquela época Porque os romanos Deixaram muita coisa Documentada Tinha lá As grandes bibliotecas Dos romanos Dos gregos Enfim Então Tem evidências Nessa época De que era uma inspiração Mesmo Eles imitaram De propósito Na arquitetura E muita coisa Que tinha sido Construída com madeira Eles derrubaram E reconstruíram com pedra Principalmente As igrejas E aí continuou Com a inspiração romana Então não é Igual Willig Fala Que o tempo Continuou E por isso Que era a mesma Arquitetura Não Foi proposital Quando você lê Alguns documentos Da época Você vê As pessoas Os cronistas Da época Falando disso Que se inspiraram Mesmo Eles imitaram Porque eles quiseram E outra Se a gente parar Aqui para pensar A gente tem que lembrar Que assim Idade Média existiu Vamos supor aqui Que a Idade Média existiu Enfim Mas assim A Europa Não era a única coisa Que existia no mundo Se a gente pegar Evidências De outros lugares No mesmo período A datação Vai ser a mesma Também Exato Então por exemplo A gente tem China Né A gente tem Datação daqui Tem os árabes Também nessa época Os árabes Exatamente Olha aí Esse pensamento Eurocentrado É É de cair Da borda É só existia Europa no mundo Não Só existia Europa E não é bem Por aí Né galera Se fosse realmente Esse buraco No tempo Né Outras atações Em outros lugares Do mundo Mostrariam a mesma coisa Mas não E outra coisa Que ele fala também Que também é um argumento Meio Né né Que ele fala assim Ah Tem poucos documentos Nessa época Né Tem poucas coisas escritas Tem pouca criação De tecnologia É Em outros períodos Você tem vários artefatos Que você encontra Que demonstram Que as pessoas inovavam Criavam Paraná Só que aí A gente precisa lembrar Que a gente está falando aqui Da Baixa Idade Média Um período que o Catolicismo Veio assim Pra cima De todo mundo E era um outro Catolicismo Muito diferente Do que a gente conhece hoje Igreja Católica Não era isso Que a gente conhece hoje Como Igreja Católica Né Então eles destruíram Muitas coisas Que vieram lá Dos romanos Dos gregos E eles só aproveitaram Aquilo que era Compatível com a fé católica Então eles destruíram Realmente Uma boa parte Daquilo que existia E a gente precisa Lembrar também Que a ideologia Da igreja Naquela época Era Deus Acima de tudo Acima de qualquer tipo De interesse De sociedade Aliás Não Deus A igreja Porque a ideia Era dar prestígio Pra igreja Deus era uma outra coisa E assim Não era estimulado Realmente Que as pessoas pensassem Tanto que foi uma época Muito difícil Pra quem queria Produzir alguma coisa Científica As pessoas foram perseguidas Então isso não era bem visto Não era visto Com bons olhos Então não te estimula Nenhum Por isso até que se diz Que a idade das trevas Que é uma das coisas Que o Willig fala Será que até esse nome Idade das trevas Não veio vindo culturalmente Como dizendo Que é algo Que não aconteceu Não se diz Idade das trevas Por isso Porque foi um período Que realmente Não se investiu nada Ou muito pouco Só se deixou passar Aquilo que era compatível Com a fé católica E realmente Não tinha incentivo Nenhum E vale lembrar Que os bárbaros Que foram aqueles Que invadiram O Império Romano Alguns deles Já eram cristãos Por conta dos contatos Que eles já tinham Com os romanos Antes Eles eram bárbaros Mas eles já eram cristãos Então não mudou As ideias ali E quando a gente Lembra de Idade Média Se vocês lembrarem Lá da escola Era tudo muito rural Você tinha ali As pessoas Que arrendavam As terras Dos senhores Que estavam ligados A igreja Que tinham a proteção Do papo Mas era tudo rural Você não tinha A tecnologia Você não tinha cidades Isso só veio acontecer Muito tempo depois Então assim Tem muita explicação Para ter pouco documento Além de dizer Que esse tempo Não existiu Exato E fora que assim Além da destruição Que aconteceu A própria igreja Alterou vários Dos documentos Não teve só A destruição Mas também teve alteração Então assim Foram muitas coisas Naquele período Muitas Era realmente Um controle Muito grande Da sociedade Naquele período E claro Que você não vai Encontrar isso Em qualquer lugar Talvez algum dia Dentro do Vaticano Quando as coisas Foram liberadas A gente vai encontrar Um papel Que diga Sobre como era Aquela época Mas Até então O que temos É muito pouco Foi um período Também com vários Desastres Tem essa também Um período Com vários desastres Com pragas Teve o que eles Chamaram Da praga De Justiniano Que nada mais Era do que Uma peste Bubônica Que começou A se disseminar Então que matou Muita gente Mas você encontra Registros Na época De historiadores Falando da praga Falando que muitas Pessoas morreram Tem até um dos textos Aqui que eles falam Que a quantidade De mortos Chegou a 5 mil Por dia A gente não sabe Se esse número É real Mas enfim A gente viveu Covid aí E você imagina 5 mil pessoas Morrendo por dia Teve terremoto Também Vários terremotos Tem registros Tem o registro Até de uma nuvem Escura Que começou A pairar Sobre alguns lugares Da Europa Que hoje Os historiadores Desconfiam Que seja algum tipo De cinza vulcânica Que veio de algum Outro lugar Trazida pelo vento Mas que matou Muita gente Matou plantação Então assim Tudo isso contribui Para que as pessoas Tenham outras prioridades Na vida delas Do que Documentar O que está acontecendo E investir em tecnologia Elas estão preocupadas Em sobreviver Exato É o mínimo Para sobreviver É gente Assim Não tem nada Que corrobore Essa é real Não tem Assim Tanto que Eu estreiei bastante Assim Porque quando eu fui ver Você pega Assim Você joga A ideia No Google Você fala assim Ah não Historiadores Acham que Historiador Não sei o que Historiador Não sei o que Não Não é É um cara Que ele é um escritor Entendeu Que teve uma galera Que comprou a ideia Que foi atrás Para ver se realmente Era isso Mas não é Mas foram pouquíssimos Ainda bem Ainda bem Ainda bem Mas Não O cara é um escritor E só queria vender O livro dele mesmo É Tem uma parte Que ele fala Também Que eu acho Bem curioso Que ele fala Dos eclipses Ele fala Dos eclipses Lunares Que é muito estranho O fato dos eclipses Lunares Nesse período Acontecerem Aproximadamente De 300 em 300 anos E que Isso é uma estatística Que assim É quase impossível De acontecer Mas assim Com o que a gente Sabe hoje Eclipses acontece Quase todo ano Na realidade Em algum lugar Então não é difícil Você conseguir Ligar dois intervalos E fazê-los Baterem a cada 300 anos Se acontece todo ano É só você pegar Uma base E você vai achar A coincidência Que você quiser Fato Verdade Tem mais um argumento Deve que eu acho Fantástico Que é sobre A lenda Dos sete adormecidos Isso aí eu não achei não Não? Tem uma história Que circulava ali Que ele falava Que é durante a Idade Média Que é uma lenda Dos sete adormecidos Que é tipo Uma historinha popular Falando de sete cristãos Que estavam fungindo De uma perseguição E foram dormir Numa caverna E aí quando eles acordam Eles percebem Que eles dormiram Por 300 anos A historinha É basicamente isso Tá E aí a origem Dessa história Ela não tem Assim uma Uma idade certa Mas ela aparece Em vários documentos Da Idade Média E aí o que ele diz É que isso seria Uma parábola Pros 300 anos Que foram adicionados Na história Sabe Como se ficasse Algo de cultura popular Das pessoas Como elas não podiam Falar que o imperador Tinha feito aquilo Criou uma historinha Que meio que Retratava Esses 300 anos E aí foram atrás Dessa bendita Dessa história A origem Não dá pra saber Quem foi que escreveu Porque enfim Naquela época Não tinha Ali documentos Muito fiéis Mas quando Os historiadores Que pesquisaram isso Foram atrás Das primeiras menções Isso vem De um manuscrito Do século 5 Ou 7 Então ali Entre os anos 401 e 600 Então bem antes Dessa suposta Manipulação Que é o que ele diz Que aconteceu Que começou nos anos 601 Então não casa Muito bem A meu período E aí assim Um outro estudo Também apontou Que essa história Ela aparece Em vários lugares Diferentes Em várias culturas Diferentes Com números De anos Diferentes Então uma história Fava que foi 100 anos Outra história Fava que foi 10 anos A outra que foi 300 anos Então assim Virou um verdadeiro boato Isso era uma história Passada de pessoa Para pessoa E não tem como A gente saber Qual era o número Exato de anos Tipo uma fofoca Que foi circulando Entre as pessoas E se perdeu Completamente Então não dá Para usar isso Como evidência Obviamente Ela não tem Uma base Entendeu São os argumentos Que eles são tronchos Assim Ele tentou encaixar Mas não encaixa Não tem muito O que reflutar Nessa teoria Não Não tem É aquela velha história Que a pessoa Não está nem errada Porque ela não está Fazendo sentido Para estar errada Tipo isso Já amei É bem aí mesmo Não está errado É que não faz nem sentido Para estar errado Nossa Maravilhoso Pathy Maravilhoso Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Muitas emoções Retorno da Tassi Espero que vocês tenham gostado Desse tema Comenta com a gente Se vocês já conheciam Essa teoria Se vocês já tinham visto O que vocês acham E semana que vem A gente volta Com mais um episódio Para vocês É gente Eu achei Uma bela Uma furada Os argumentos Tem que melhorar Esses argumentos Aí Dessa teoria Entendeu Melhora aí Colabora com a gente Né Se vocês Agora falando Dos conspiradores Se vocês estivessem Em 1726 O que vocês fariam Se recebessem Essa informação Fica aí A indagação Para vocês Um beijo E até semana que vem Bem gente Ai Eu não gostei Dessa teoria Não tem nada Para falar Não tenho O que refutar É uma teoria Que não deveria Nem existir Mas enfim Né Já que existe Trouxemos aqui Mas foi um tema leve Vai Foi um tema mais leve Da semana que vem Eu não sei Se vai ser tanto Mas Se foi fora Da 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 Cazice De hoje Mas é isso aí Gente Um beijo Para vocês Até o próximo episódio E bem Para quem perguntou De mim Aqui estou E é isso aí Beijo Gente Tchau 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 Tchau